Música É um prazer, uma alegria muito grande receber, eu fui buscar, participei da comissão, lá em Aparecida, chegamos agora no domingo E é uma emoção muito grande receber Nossa Senhora, que vai peregrinar por toda a nossa área, nove dioceses da nossa Arquidiocese de Fortaleza E é um reavivamento para a juventude, aquela que está com a fé meio assim, para lá, para cá, você que é jovem, participe conosco É algo que, diferente demais, algo que proporciona você reaviver a sua fé, você que está nos ouvindo, participe, procure a paróquia mais próxima Procure a sua secretaria da sua paróquia para participar de momentos comuns A mobilização dos jovens existe, está fantástica, nós, assim, todas as nossas nove dioceses, temos setores de juventudes Aqueles que ainda não estão articulados, proporciona esse reavivamento para poder articular e, assim, proporcionar a visita da mãe nas nossas paróquias A mobilização dos jovens existe, está fantástica, nós, assim, proporciona esse reavivamento para poder articular e, assim, proporciona esse reavivamento para poder articular e, assim, proporciona esse reavivamento para o bem dos pecadores A mobilização dos jovens